Pessoal, vamos falar da portaria que foi emitida pelo Ministério do Trabalho que proíbe a demissão por justa causa em caso de não vacinação, de não apresentação do passaporte de vacina. E também proíbe que a contratação, que a empresa contrate pessoas que exija o passaporte para contratar pessoas. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Sorriso, amor da Natália, Tim, Abá, Noririco, Primeiros Astronautas do Ancapistão, Pirataria Não É Crime, É Liberdade, Padeiro Safado, Impressora do Ciro Gomes, Impressora do Paulo Guedes, Açúcar Azulado, Abominável Peter das Neves e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem que está rolando esse problema. Muita gente está sendo demitida por não apresentar o certificado de vacina. Não é só aqui no Brasil que está essa discussão. Lá nos Estados Unidos também a gente está acompanhando. Várias empresas estão exigindo o certificado de vacina e demitindo pessoas que não apresentam. Mesmo que ainda não tenha aquela regra lá do Joe Biden, do OSHA, de exigir a vacinação e coisa e tal. É um tema controverso. Porque, por um lado, você pode alegar que a empresa tem o direito de exigir a vacina para garantir a segurança das outras pessoas, dos outros funcionários, dos clientes daquela empresa. Por outro lado, você tem muita empresa fazendo isso exatamente porque precisa dar uma enxugada no quadro de funcionários, precisa demitir mesmo. Demissão por justa causa é mais barato. Então, a empresa acaba fazendo isso para ajudar mesmo a parada. Então, o que aconteceu foi justamente o governo editou uma portaria, a portaria 620, exatamente ontem, em que ele faz algumas alterações. Com base em um monte de princípios da Constituição e coisa e tal, ele decreta que é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito do acesso à relação de trabalho. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que, para você contratar alguém, você não pode ter uma política discriminatória. Isso, na verdade, já existia, esse tipo de colocação. Ou a sua manutenção, ou seja, também você não pode ser demitido em função disso. Por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvados, nesse caso, as hipóteses de proteção à criança e ao adolescente previstos no artigo tal da Constituição. Está dizendo aqui que não pode contratar criança, ou seja, a criança pode realmente ser proibida. Então, é proibido, especialmente comprovante, ao empregador é proibido na contratação ou na manutenção do emprego do trabalhador exigir documentos discriminatórios ou obstativos para a contratação, especialmente comprovante de vacinação, certidão negativa de reclamação trabalhista, teste, exame, perícia, laudo, atestado ou declaração relativos à esterilização ou estado de gravidez. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que não pode usar nenhum mecanismo discriminatório, inclusive certificado de vacinação. E ainda reforça aqui, considera-se prática discriminatória a obrigatoriedade de certificar de vacinação em processo seletivo de admissão de trabalhadores, assim como a demissão por justa causa do empregado em razão de não apresentação do certificado de vacinação. Aí tem mais algumas coisas aqui, coisa e tal. Os empregadores podem estabelecer políticas de incentivo à vacinação dos seus trabalhadores, mas não ameaçar com demissão. E, bom, isso é uma coisa que realmente me chamou a atenção, porque logo no início dessa história toda da pandemia, eu até fiz um vídeo falando sobre os motivos da demissão em justa causa. Demissão em justa causa é sempre uma coisa muito difícil do empregador conseguir. O empregador, na legislação positivada brasileira, e eu deixo claro, eu estou falando aqui como advogado justpositivista, não como libertário. A opinião libertária eu vou dar mais adiante. Então, do ponto de vista da legislação brasileira, você demitir alguém por justa causa é muito difícil. A justa causa é estabelecida no artigo 482 da CLT, e tem uma lista bastante restrita do que pode ser usado como justa causa. Então, atos de improbidade, se o trabalhador faz coisa errada no trabalho, faz um monte de coisa errada ali, coisa e tal, incontinência de conduta ou mau procedimento, se ele, enfim, faz coisas que prejudicam a própria empresa durante o trabalho, negociação habitual por contra própria, se, por exemplo, você é um vendedor para uma empresa, e você oferece produtos de outra empresa durante o seu serviço, então isso pode dar justa causa, condenação criminal do empregado, enfim, tem uma série de coisas aqui que definem a justa causa. E isso sempre foi considerado uma chamada lista exaustiva, ou seja, se a coisa que o empregado está sendo acusado não está nessa lista, ele não pode ser demitido por justa causa. E daí, você vê claramente que não existe em lugar nenhum aqui falta de atestado de vacinação. Não existe isso, não tem lugar nenhum no 482, esse tipo de coisa. Algumas pessoas podem falar que ato de indisciplina ou de insubordinação, porque o seu chefe mandou você tomar vacina, você não obedeceu ao tomar vacina, então você está fazendo um ato de indisciplina ou insubordinação. Mas o problema é o seguinte, isso daqui se refere à descrição da sua função. A sua função tem uma série de coisas que você é obrigado a fazer, que se o seu chefe te mandar fazer, você vai fazer isso. Tem a descrição da sua função no contrato de trabalho. Se não for uma dessas coisas que está no seu contrato de trabalho, você não é obrigado a fazer, não é em disciplina, não é em insubordinação, se você não obedece coisas que estão fora do seu contrato de trabalho, o que parece óbvio. Ou seja, você é contratado para ser um engenheiro numa empresa, aí o seu chefe manda você engraxar o sapato dele. Você não vai obedecer e isso não é em insubordinação, é porque isso não está na descrição do seu cargo. Então, da mesma forma, a menos que tenha na descrição do seu cargo que você vai tomar vacina, não é um ato de indisciplina ou insubordinação você não tomar a vacina. Então, é uma coisa muito curiosa, porque nesse caso, eu sempre critiquei muito a justiça do trabalho no Brasil, a justiça do trabalho sempre foi muito pró-empregado, é uma justiça que tem a injustiça em sua base ideológica. A justiça do trabalho parte do princípio que o empregado é hipossuficiente, ele não tem direitos, ele não tem como brigar com o patrão e coisa e tal, então, tudo é favorável ao empregado ao invés do patrão, e isso não é justiça, isso simplesmente não é justiça, isso é injustiça. Se você está favorecendo uma parte, é naturalmente injustiça, não importa qual desculpa você dê para isso. No final das contas, a relação de trabalho é uma relação de mercado como outra qualquer, e se você começa a favorecer os empregados dessa forma, o que acontece é que o mercado começa a quantificar isso em termos de custo na contratação. Hoje, o empregador, quando ele contrata alguém, ele já coloca lá no custo daquele empregado o potencial risco de acionamento na justiça trabalhista. E o que acontece com isso? O salário do empregado é diminuído, justamente para fazer frente a esse custo da justiça trabalhista. Não adianta, injustiça é injustiça. Não importa qual motivo que você dê, a hipossuficiência, não sei o que lá, não interessa. No final das contas, se você é tendencioso na justiça, isso não é justiça. Mas enfim, o mais curioso nesse caso é que justamente, embora ele sempre tenha brigado muito com esse artigo 482, se não está no 482, não dá a justa causa. No entanto, várias decisões de tribunais e do trabalho no Brasil todo têm dado o direito à justa causa para quem não se vacina. Ou seja, o pessoal... E pior, aí você fala assim, qual a explicação que ele dá? Ah, eles dão o princípio que foi definido pelo Barroso no STF, de que o bem, a gravidade da pandemia e não sei o que lá, e que pode prejudicar, diante do entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, não são legítimas as escolhas individuais que atentem contra os direitos de terceiros. Aquele tipo de palavra bonita, que se você vai ver, ele está dizendo aqui, ele está proibindo externalidade. Tudo que você faz, você gera externalidade. Tudo que você faz, você gera algum prejuízo para as pessoas em torno de você. Você respira, não respira? Pois é, você ingere oxigênio e tira de volta gás carbônico. É, você faz isso para se manter vivo. E isso gera prejuízo para as pessoas ao lado de você, que vão respirar um pouco mais de gás carbônico se você não estivesse ali. O problema é esse. Se você proíbe externalidade, como ele está colocando aqui, no final das contas a sociedade não existe, porque todo mundo gera externalidade o tempo todo. Mas enfim, isso aí é uma outra discussão mais avançada da questão de responsabilização no libertarianismo. Deixa eu terminar a parte positivista, depois eu entro nessa parte libertária. Ou seja, de repente, do nada, a justiça trabalhista que era tão ferrenha em dizer que se não está aqui no 482 não é justa causa. Agora, abriu mão disso. Não pode ter justa causa sem ser o 482, pode ter falta de certificado de vacinação, não sei o que lá, porque teve um entendimento de que a gravidade da pandemia permite isso. Olha que coisa, né? Então, em tese, esse ato aqui do governo está corrigindo esse absurdo e está restaurando a normalidade. Se não está no 482, não é para ter justa causa, óbvio. Veja, não é que o empregador não possa demitir o funcionário. O empregador pode demitir o funcionário a hora que ele quiser. A questão da justa causa é justamente que você não recebe alguns benefícios na demissão. 40% do FGTS, não sei o que lá, salário de desemprego, tem alguns benefícios que você não recebe quando você é demitido em justa causa. Então, é isso que está em jogo aqui, na verdade. Demitir, o patrão pode demitir a qualquer momento, por qualquer motivo. A questão toda é a justa causa. Bom, e daí, do ponto de vista jurídico, eu acho que é uma portaria positiva que corrigiu esse erro de entendimento dos tribunais trabalhistas. Eu duvido que essa portaria vá durar muito tempo. Evidentemente que os partidos de oposição vão entrar na justiça, isso vai chegar no STF, o STF vai dizer que é inconstitucional. Então, não vai durar muito tempo, mas é correta, do ponto de vista justa e positivista. Do ponto de vista libertário, é incorreta. Do ponto de vista libertário, o patrão ter como base, como critério, você ser vacinado ou não, é um direito do patrão. Cada um contrata quem quiser. Cada um continua trabalhando com quem quiser. Então, no final das contas, eu acho que é um erro esse negócio do tipo ah, você não pode exigir determinadas coisas pra contratação e não sei o que lá. Sendo que, meu amigo, na prática, sabe o que acontece? Aí fala aqui, olha só, ah, que o patrão, o empregador é proibido na contratação de pedir, de discriminar por sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, etc, etc, etc. O que acaba acontecendo nesse caso? A gente já falou sobre isso. O patrão não pode falar abertamente que ele quer contratar uma pessoa do tipo X, então ele fala que quer contratar só aquela profissão, vai um monte de gente lá perder tempo, levando currículo, fazendo entrevista, fazendo um monte de coisa, no final das contas não vai ser contratado porque o patrão não quer aquele tipo de pessoa, aquela discriminação que ele botou ali de qualquer forma. Então, no final das contas, é totalmente inútil esse tipo de coisa, é prejudicial às pessoas que supostamente são discriminadas. É melhor deixar o mercado dar o máximo de informação possível. Ah, quer contratar alguém com característica XYZ? Bota no anúncio, não deveria ter problema nenhum. Se você fizer isso hoje, você vai ser processado na justiça trabalhista. Você não pode dizer, por exemplo, que você quer contratar uma recepcionista bonita para a sua empresa. Não pode botar isso. Tem que falar que quer contratar uma recepcionista. Um monte de gente feia vai mandar currículo, vai lá, vai levar o currículo, vai fazer teste, vai fazer entrevista, à toa. Porque no final das contas, se você quer contratar bonita, você vai contratar uma bonita. No final das contas, você não vai contratar o pessoal feio. Então, esse pessoal todo feio perdeu tempo. Por quê? Porque o governo proíbe você de colocar uma informação no seu anúncio. E é a mesma coisa aqui. Se você quer contratar alguém com certificado de vacina, você não vai falar isso, você vai simplesmente botar a vaga e vai deixar as pessoas se candidatarem à vaga. Aqueles que apresentarem voluntariamente ou espontaneamente o certificado de vacina, você contrata. Se não apresentarem, você não contrata. Isso não resolve nada no final das contas. Da mesma forma, no caso da demissão, o patrão não quer gente que não tenha vacinado, é direito dele isso. Olha só, eu sou totalmente contrário à vacinação obrigatória. Eu acho que ninguém deve se vacinar, eu acho que é uma burrice se o empregador exigir esse tipo de coisa. Mas é direito dele, a verdade é essa. Ele tem o direito de exigir esse tipo de coisa porque é a empresa dele, ele contrata os funcionários que eles quiserem ali. E no final das contas, é isso mesmo que acontece. Se o seu patrão quer que você se vacine e você não se vacinar, ele vai te demitir de qualquer forma. O máximo que vai acontecer é ele não te demitir por justa causa. Então é uma besteira isso daqui. que sinceramente eu acho que não tem grandes vantagens nisso. Foi até no sentido correto de brigar contra o passaporte de vacina, mas na prática é só mais positivismo, vai acabar caindo também no STF, então meio que não vai fazer diferença. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.